Tô fazendo a palca aí, Kasseli. Não tem verdade, barroca, Kasseli. Tô fazendo a palca aí. A transversal é da Francisco Vót, que é sério. O pessoal que chega agora, está aí. Essa aí, erva-se em verde, erva-se em verde, entende? Erva-se em verde, erva-se em verde. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.